Bom dia, boa tarde, boa noite, espero que esteja tudo bem contigo, não te esqueces de deixar o like, vejam-se um bocadinho do vídeo, se inscreverem no canal, agora, vamos que vamos! E aí, vamos para a nossa aviada, os últimos quatro jogos que a gente tem. Ainda. Ainda, vamos que vamos! Vamos lá, se ganhamos ou não. Great reflexes of the keeper. Well, it's a good save. Ainda. 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 It's just one of those games at the moment, Clyde. Keeper holds on. They've won a throw in. Well, they should have done better, via. Keeper certainly doing his bit here. They're having a great goal here, Clyde. We could go... Okay. Come on. And then. And then, somebody. We could go on. Okay. Come on. Let's go. Oh, meu Deus. That was a glorious chance, and he's missed it. Oh, that's a very good save. Straight into the keeper's hands. Well, it's a good save. Oh, yes. Just picked his spot. Oh, yes. Make mudama, Kosek. Inglasana game, Jutira. You're putting it in the game. Had it covered all the way. Well, it was close. Oh. 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 Não vale. É tirado. Oh, o que um tremendo save! Just caught in there. O que está? 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 Não aperto nenhum jogo lá. Eu estou 1, não sei como. Vamos vermos em casa. 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 É bem mais fácil. Passa e move Passa. That's got it. That's not good. I love it. I don't know you're going to try. I'm going to try. I'm going to try. So let's try. Ah, é um bom save. Keeper Holds On. They are being put under some pressure. Well, I just think this was always going to be a tight one. Keep keeping. And there. What was the handle? Great reflexes of the keeper. He didn't like that sliding tackle. That was a glorious chance, and he's missed it. Hands down by the keeper. Oh, what a tremendous save. Corner now. Go! 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 . 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 Great reflexes of the keeper And they will It's good Just a reminder to deal with the overdraft situation Here we will see the result Here we will see the result Here we will see the new adventures Well that's quick referee Safely into the keeper's hands They are being put under some pressure I just think this was always going to be a tight one Just caught in there Good position here Oh this could be a turning point That's a very good save It's a bit hard It's a bit hard It's a bit hard another percenter não tem nada show Oh, yes! Just picked his spot! Oh, that one. Well, it's a good save. Penalty given. That's a great penalty. I don't know. Give me up. They are being put under some pressure. I just think this was always going to be a tight one. Oh, what a tremendous save! Dillin them. Great reflexes of the keeper. Goal! I'm not going to be. Yeah, I'm not going to be. I'm not going to win or lose. It's important. Good save! Great reflexes of the keeper. Keeper's certainly doing his bit here. Straight into the keeper's hands. Again. What are we going to do now? What are we going to do now? What's going to do? What are you doing? I really died. jogada alguma partida não é e o porto e aí pois nada a demanda vai vir até o porto aliás o porto é melhor que a gente de longe de longe não tem que ir para nenhuma não deixam de respirar a gente o que é o que é? o que é? o que é? o que é? Ah tá! Alô! É que me veja com a cara! Foda muito! Foda muito! Foda muito! Foda muito! Foda muito! Ahem... Foda muito! É uma falta de graça. É, é. É uma falta de ideia. É uma falta de graça. É uma falta de graça. É uma falta de graça. É isso. Toma! Vamos ver se a gente não precisa empatar. Os jogos do Porto são os apassos. Os jogos do Porto são sempre um 31 do Caracas. Corta a bola, Dita! Nem a viu, olha só. Nem a viu. Nem a viu. Nem a viu. E o manager do Arsenal decidiu fazer uma mudança. E o manager do Real Madrid decidiu fazer uma mudança. Não dá pra dar 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 uma mudança. Agora Vamos ver se a gente não aguenta Mas é baixo Mas é baixo Vamos ver se a gente não aguenta Vamos ver se a gente não aguenta Vamos ver se a gente não aguenta Tira para a deda, tira para a deda. 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 Tira para a deda, tira para a deda, tira para a deda. Tira para a deda, tira para a deda. Tira para a deda. Tira para a deda. Tira para a deda. E agora vamos aqui para o Olimpiakos, vamos ver o que é que aqui no Olimpiakos a gente faz, espero que tenham gostado, já sabem, um beijo no vosso coração, um forte abraço, não és inscrito e inscreve-te, deixe o teu like, veja um bocadinho do vídeo, até a próxima, fui! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho